Olá, muito boa noite! Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui, dezoito horas, até dezoito horas e trinta minutos mais ou menos, a gente fica aqui tratando dos nossos direitos. E esse programa é feito exclusivamente por vocês. E é feito por vocês porque vocês mandam as perguntas e nós respondemos através de advogados, promotores, professores, juízes, desembargadores, são as pessoas que trabalham nesse programa e que respondem sempre as perguntas de vocês. E elas podem ser enviadas através desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Elas podem ser enviadas através do nosso e-mail, que é esse que está aí, e também através do nosso WhatsApp, que também está aí. Vocês podem mandar as perguntas para nós que a gente responde sempre. Elas vão ser todas, serão todas respondidas na medida em que forem chegando aqui. Se você quiser assistir esse programa, se você quiser, tiver alguma dúvida a respeito do que foi dito no programa de hoje, na resposta que você pediu, nós estamos repetindo esse programa amanhã, às oito e quinze da manhã. Nós vamos repetir o programa e você vai tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser assistir ao vivo Consumidor em Pauta, só clicar em TVE ao vivo e assistir no seu telefone, no seu notebook, no seu tablet, onde você quiser. Se não, você espera mais um dia e assiste tranquilamente em sua casa no YouTube. Bem, hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu gosto muito de fazer o programa de direito de família e sucessões, porque ele sempre trata da nossa vida, das coisas que nós temos, dos problemas e das alegrias que nos dá o direito de família. Para tratar de um assunto tão importante, que eu gosto tanto, eu tenho o prazer de receber aqui no programa de hoje, a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo certo, Machado. Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Fazia tempos que a gente não se via, não é, doutora Rafaela? Verdade, fazia um tempinho já. Pois é, mas agora então nós vamos retomar aqui as nossas atividades de sempre. A primeira pergunta, doutora Rafaela, vem da cidade de Gravataí, a dona Maria Helena, quem pergunta. Ela diz assim, ó, casei no civil há 18 anos. Após 10 anos de casados, nos divorciamos. Ele ficou em casa que, na época, foi comprada com um contrato de gaveta, carro, móveis e foi morar com minha mãe. E eu fui morar com a minha mãe. A dona Maria Helena foi morar com a mãe dela. Depois de um ano, voltamos a viver juntos na mesma casa, que decidimos regularizar com a construtora. A casa passou a ter o nome de nós dois, vivemos em união estável, mas sem nada regularizado. Passados os 8 anos, não temos mais como viver juntos. E ele alega que não tenho direito a nada. E que, se quero me separar, que deixe a casa sem levar nada. Quero saber se tenho direito sobre a casa ou não. Pergunto se posso pedir na justiça que ele saia também, até que a gente venda a casa, que também está em meu nome desde 2018. Temos um filho de 10 anos. E daí, doutora Rafaela? E daí, Machado? Que, na verdade, ele não tem razão no que ele alega para ela. Ela tem, ao que me consta, se essa casa foi adquirida na constância desse casamento. E até me parece que sim, tendo em vista que ela foi regularizada depois. Essa casa, ela tem direito a metade da casa, inclusive dos móveis e do carro. Tendo em vista também, ela pode pedir a saída dele. Não precisa ela sair novamente. Inclusive, teria que ver se durante esse período que ela saiu, se essa casa não foi financiada, algum imóvel ou algum bem que eles tinham não foi financiado. Porque daí sim, se ele pagou sozinho durante esse período, essa quantia que ele dispendeu, então somente ele, aí sim é só dele. Mas, ao que consta, tudo foi adquirido durante a relação, se presume isso pelo relato dela. Então, ela tem direito a metade. Ela também pode pedir para que ele saia de casa, até por uma medida de cautela, em razão da insuportabilidade da vida em comum. Ela pode pedir o afastamento dele do lar. Normalmente, isso é definido através de uma determinação do juízo. E, para que se tente um acordo também, seria interessante que ela tentasse um acordo em virtude disso, num primeiro momento, se não der, sim, daí se judicializa essa questão, onde também serão tratados, tendo em vista que eles têm um filho em comum, questões de guarda, questões relativas à residência base desse filho, quem pagará os alimentos, então o cônjuge que sair do imóvel, sendo ela ou sendo ele, alcançará uma quantia relativa aos alimentos, a pensão que esse filho em comum tem direito. Então, todas essas questões teriam que ser analisadas, caso se faça necessário judicializar essa questão, caso ele entenda que essa casa não é dela. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificado. É um anônimo. Ele diz o seguinte, Meu pai faleceu e deixou uma casa que minha mãe vendeu e não me deu nada. Gostaria de saber se isso está correto, já que não assinei nada e acho que tinha direito a parte do valor recebido. Tinha direito ou não, doutora? Pois é, a rigor, ela nem poderia ter vendido essa casa. Eu não sei, ela era herdeira, teria que ver se ela era herdeira, se ele era menor, porque presumindo que ela e o pai, o falecido pai do telespectador, viviam no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ela teria ameação dela e o restante ficaria com o filho. Então, ela não concorreria com ele, tendo em vista que esse patrimônio, o patrimônio é só do pai? O patrimônio... Diz ele aqui o seguinte, meu pai faleceu e deixou uma casa que minha mãe vendeu. Então, eu não sei se... É, o patrimônio... Ela não herda, né, essa casa. Ela teria... Provavelmente a casa era dos dois, ela teria direito à ameação desse bem comum e o restante ficaria para o filho. Ah, então o menino tinha... Tem razão, ele tinha direito a... Ela teria... Sim, ela teria que alcançar os valores atinentes à metade do valor da casa para o filho. Tá bem. A dona Lorina, ela mora aqui em Porto Alegre, doutora Rafaela. Ela diz o seguinte, em caso de morte de uma pessoa que não tinha mulher e nem filhos, que não deixou o testamento, a herança fica para os dois irmãos vivos ou um sobrinho que é filho de um irmão já falecido tem direito à parte da herança também? Tem, doutora Rafaela? Nesse caso, tendo em vista que ele não deixou o testamento, né, que ele não tinha mulher viva, que ele não tinha filhos, teria que ver se ele teria ascendentes, né. Em não havendo ascendentes, o patrimônio do falecido, ele ficaria tanto para os irmãos quanto para o sobrinho, que nesse caso herdaria por estirpe, né. O que é herdar por estirpe? É justamente quando o filho, quando o sobrinho, né, o filho do irmão, então, falecido, ele herda como se o pai fosse vivo. Então, essa herança, né, esse patrimônio, ele é dividido entre todos. Olha aqui, doutora Rafaela, o que diz o senhor Paulo aqui de Porto Alegre. Minha esposa e eu assistimos o programa diariamente. Grande abraço ao Machado Filho. Ah, muito obrigado, ô Paulo, viu? Para você, para a sua esposa, para todos que assistem o programa, muito obrigado pelo abraço. Fico muito feliz quando eu ganho um abraço de vocês aí. Sou eu e mais dois irmãos. Minha mãe é falecida e meu pai tem dois imóveis, sendo que ele constituiu outra família para ela, paralela à casa, a nossa. Ele tem duas filhas dessa relação e as mesmas construíram duas casas no mesmo terreno de um dos imóveis. Gostaria de saber o seguinte, ela faz três perguntas aqui. Os imóveis serão divididos entre os filhos? A mãe das duas filhas tem algum direito, visto que não contribuíram para o patrimônio? Meu pai pode fazer doação em vida para os filhos? E daí, doutora Rafaela? Bom, nesse caso, primeiro teria que ver a questão da herança da mãe. Presumindo, então, que esse patrimônio, o patrimônio da mãe, da falecida mãe do Paulo, ele não se confunde com o da família paralela. Esse é um ponto. Então, partindo do pressuposto que a herança já foi inventariada, sim, daí dos bens particulares do pai do Paulo, todos, ele vai ser dividido entre todos. Então, sim, ela tem direito também a divisão desse patrimônio em igualdade de condições com os outros filhos, considerando que, nesse caso, existem filhos comuns, né? Essas duas meninas, essas duas mulheres, da família paralela, né? Da segunda família. E os irmãos, o Paulo e os irmãos. Então, ela herdaria, ela também concorreria com eles, eles herdariam essa herança, ela é dividida em seis. Quanto à possibilidade de o pai do Paulo fazer uma doação, sim, é plenamente possível, até é uma forma de organizar a sucessão, né? Em vida. E, inclusive, despender menos imposto, né? Com futuro inventário. O imposto de doação, hoje, no Rio Grande do Sul, ele é bem menor do que... O imposto de doação, ele é bem menor do que o imposto de transmissão causa-mortes, que é o imposto que se paga quando da realização do inventário. Então, tudo isso daria para fazer. Doutora Rafaela, vou fazer o seguinte, sei que a senhora deve estar com vontade de tomar um golinho d'água, então nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas ele é bem rápido, é só o tempo de tomar um golinho d'água e a gente já volta. A gente vai e vem. Está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E nós estamos, eu quero já agradecer a equipe técnica da TVE, fazendo esse programa aqui do meu escritório, na minha casa, e a doutora Rafaela que está respondendo hoje sobre o direito de família e sucessões e está lá no escritório dela também respondendo as perguntas que nós temos feito aqui para os nossos telespectadores. Por sinal, doutora Rafaela, tem uma pergunta aqui de Santa Cruz do Sul, da dona Rita, e ela quer saber o seguinte, somos três irmãs e nossa mãe, que tem 92 anos, mora em outra cidade. Combinamos que nos dividiríamos e cada uma passaria uma semana cuidando dela. Uma irmã, no entanto, nunca ajudou em nada, apesar de ver as custas da pensão que minha mãe ganha, ter um filho e colocar em uma casa, e morar em uma casa construída no mesmo terreno. Ela obriga a minha mãe a fazer empréstimos bancários consignados e compra em nome dela para pagar em 24 vezes. Embora ganhe bem, não pague os empréstimos nem as prestações. pergunto se o comércio não tem restrições para que uma pessoa de 92 anos faça a compra em diversas prestações. Muitas vezes, tem a vontade de não aparecer mais lá para evitar brigas. Aí, a dona Rita pede uma ajuda da gente. E a senhora é que vai dar essa ajuda, doutora Rafaela. Pois é, Machado. Esses casos, infelizmente, eles não são muito incomuns, eles são, inclusive, comuns. Essa senhora, ela tem 92 anos, então, está flagrante uma situação, um cenário de abuso, em que a filha, a própria filha, está se beneficiando das finanças da mãe. Então, o ideal seria que, sim, essas duas irmãs, elas procurassem uma proteção. Isso pode ser realizado através de uma demanda de curatela, com o apoio, também, da Delegacia do Idoso e do Ministério Público. E, sendo assim, o juízo, ele vai nomear um curador, uma pessoa que possa administrar as finanças dessa senhora, que não está sabendo dizer não, mas para essa filha, e, assim, o comércio não, o comércio, ele não, 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 nem deve, né, se inserir tanto assim na vida das pessoas, né, na vida particular, mas, sim, o judiciário, a gente tem instrumentos aptos para isso, né, através de uma denúncia, inclusive, porque está caracterizado um abuso e uma, e uma, um abuso contra uma idosa, né, então, a delegacia do idoso, ela está aí, ela é, inclusive, bastante eficiente, né. Pois é, eu sei que a delegacia do idoso funciona, e tanto que, quando a minha mulher me incomoda um pouco, aqui em casa, eu digo, olha, eu vou te denunciar na delegacia do idoso, hein, é só uma brincadeira, né, claro que eu não vou fazer isso, embora eu tenha, seja um idoso mesmo, mas, deixa pra lá. A pergunta agora vem da cidade de Canoas, e quem pergunta é o senhor José Luiz. Meu pai não me registrou quando nasci, depois de adulto, após muita insistência, ele acabou me registrando. Com o falecimento de minha mãe, meu pai casou novamente e tem um filho. Pergunto se o filho que mora com ele não será beneficiado quando ele falecer, pois meu pai tem diversos bens, tudo em nome dele. Aí o José Luiz pergunta, serei prejudicado? Pois então, o registro tardio, né, do José Luiz, pouco importa. Existe uma igualdade de filiação e ele tem direitos, tantos direitos quanto o outro filho. Tá? A nossa legislação, ela prevê isso, é um direito assegurado, de igualdade filial desde 1988, né, quando, com o advento da nossa Constituição. De qualquer forma, teria que ver, também pouco importa, os bens estarem no nome do pai do José Luiz, tá? Porque teria que ver se esses bens, eles foram adquiridos durante esse relacionamento, esse novo relacionamento, né? de qualquer forma, se foram adquiridos durante a constância desse relacionamento, segue a mesma regra anterior. Então, ela teria metade dos bens, a título de meiação, que eles adquiriram em conjunto. de... O resto seria dividido entre três, tendo em vista que ele é dos bens particulares, seria dividido entre três, tendo em vista que ele é fruto de uma relação e o irmão dele fruto de outro. E ainda existe a parcela disponível do patrimônio, do pai dele, né? E essa parcela disponível, ele pode dispor e beneficiar, sim, o filho mais próximo ou quem ele quiser. Tem uma parcela desse patrimônio que ele vai poder destinar a quem ele quiser. Eu gostaria muito de ser ofertado, assim, com uma parcela. Não, não, eu estou brincando com vocês aqui. Isso aqui é só para descontrair um pouquinho, porque o programa é um programa de direito de família e, às vezes, toca muito nas pessoas essa questão do direito de família. Mas foi só uma brincadeira que eu fiz aqui para que a gente... Ele tem diversos bens, né? Ele tem diversos bens. Ele poderia, ele poderia destinar. Ele pode deixar para a mulher, pode deixar para o filho que mora com ele, pode deixar para o filho que ele registrou mais tarde, até acho que caberia, né? Como uma forma de indenização. Mas ele pode fazer o que ele quiser com essa parcela disponível. Tá bom, então. A próxima pergunta é de Sapucaia do Sul. E quem faz a pergunta é o senhor Humberto. Ele diz o seguinte, uma tia minha descobriu que tinha câncer. Na mesma hora, o marido dela foi morar no interior, mas prometeu que pagaria o funeral quando acontecesse. Minha tia faleceu e ele não ajudou em nada. Pagamos tudo. E agora, eu gostaria de saber se tenho como cobrar dele as despesas do funeral. tem, doutora Rafaela? Na realidade, nesse caso, tendo em vista que ele se afastou do lar, está configurada uma ruptura fática, prévia ao falecimento dela, dessa relação. Então, ele não teria nem direito à herança, esse ex-marido. então, quanto às despesas que já foram pagas, elas podem ser arroladas no processo de inventário como crédito de quem pagou. E aí, tanto os bens deixados por essa tia, quanto as dívidas deixadas por ela, vão ser arroladas no processo de inventário, e essas despesas já pagas serão pagas com o próprio patrimônio dela. Então, fica como crédito de quem já pagou. Daí, é nomeado um inventariante, esse inventariante fica responsável pelos pagamentos, pela administração do patrimônio dela. Quem fica responsável, na realidade, por essas despesas é o espólio. e aí, é nomeado um inventariante que vai poder fazer, vai ter essas atividades. Pode, inclusive, ser um dos herdeiros da tia do Humberto. Bom, tomara que eles tenham dinheiro suficiente, bem suficiente, para pagar todas as contas, se ela deixou alguma conta ou não, porque senão cai aí numa herança negativa, se não me engano, esse é o nome. Mas, tomara que nada aconteça e que saia tudo bem. A próxima pergunta é da cidade de Cachoeirinha, é a dona Júlia, que mora lá em Cachoeirinha, e que pergunta o seguinte, somos dois irmãos, na verdade, uma irmã e um irmão. Nós dois somos casados e vivemos relativamente bem. Minha mãe, que era viúva, faleceu e deixou uma casa que por herança será de nós dois. Era o único bem que ela tinha. Agora, meu irmão quer vender a casa, mas eu acho que não devemos, pois ela passou a ser a única lembrança que os nossos pais deixaram. Será que teremos que resolver na justiça esse caso, doutora Rafaela? Terão? Pois então, nesse caso, existe um condomínio, né? Quem quer vender, o irmão que quer vender, ele tem prioridade, né? Inclusive, quem não quer vender, inclusive, pode ter sua assinatura na escritura de compra e venda suprida, a sua autória suprida pelo juízo. Então, apesar de o irmão que não quer vender a casa, no caso, ela, né? Ela não quer vender a casa, ela vai ter direito de preferência se ela quiser comprar a parte do irmão perante terceiros, em igualdade de condições com terceiros. Se algum terceiro oferecer um valor maior pelo bem, também vai ser vendido ao terceiro. Caso ela não queira, ainda assim, vender o bem ou ela estipule valores muito altos, esse bem pode, inclusive, e a leilão sendo vendido por um valor abaixo do valor de avaliação desse imóvel. Vejam vocês como o direito de família é interessante, né? Fico feliz em fazer um programa de direito de família. Doutora Rafael Labarros, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, e não nos abandone tanto assim, então, a senhora volta de vez em quando. Não! Obrigada eu, Machado. Muito obrigado, senhora, obrigado a todos vocês. Lembrando que esse programa estará de volta amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui para apresentar a mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas